Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Nesse vídeo eu trago a você mais sobre os personagens da série Vikings, e dessa vez sobre um dos mais queridos, o padre e grande amigo de Ragnar Lothbrok, Afristan, que trouxe inúmeras cenas inesquecíveis na série. Porém, será que é verdade que ele era um padre, e se tornou um guerreiro viking durante uma época? Ou ele tinha uma vida totalmente diferente? É isso que você descobrirá nesse vídeo. Então vamos ao que interessa. Afristan, para começo de conversa, era filho do rei Eduardo Velho, um dos grandes reis que a Inglaterra já teve. Afristan foi criado no reino da Mércia por ordem de seu pai, como uma forma de conseguir a lealdade da região, já que na época os territórios na Inglaterra eram separados entre esses reinos, e nem sempre havia amizade entre eles. Porém, com a morte do pai em 17 de julho de 924, Afristan conseguiu de imediato ser rei da Mércia, mas ele não estava satisfeito só com um reino. Logo, o rei Teovardo de Wessex, que era seu irmão mais velho, ao que parece foi assassinado por ordem do próprio Afristan em 2 de agosto de 924. É, vai pensando que ele era bonzinho. Durante seu reinado, demonstrou ser um cara diplomático, preferindo as alianças do que a guerra. Tanto que em 30 de janeiro de 926, Afristan casou sua irmã, Edith, com Cítrico II Kaok, rei viking de York e da Nortumbria. Entretanto, Cítrico morreu no ano seguinte, em 1927, e Afristan, que não era bobo, aproveitou a oportunidade de anexar a Nortumbria para seus reinados. Isso fez com que ele se tornasse o rei sacção com as maiores extensões territoriais até então, governando toda a Inglaterra. Por essa razão, os demais reis britânicos se submeteram a seu mando, oficializando isso em uma reunião que teve em Bamburgo. No quesito militar, Afristan conseguiu muitas vitórias sobre seus rivais, incluindo contra os vikings, e estendeu seu domínio no território de Gales e de Cornualha. Ele também invadiu a Escócia em 934, e forçou o rei Constantino II a se submeter a seu poder, porém seu domínio criou ressentimento nos escoceses e vikings que estavam por lá, e ambos invadiram a Inglaterra em 937. E foi assim que aconteceu a Batalha de Brunamburgo, no outono de 937, na qual foi a maior vitória de Afristan. Ainda que tenha estabelecido muitas alianças através dos matrimônios de suas meias irmãs com casas reais da Europa, ele nunca se casou e nem teve descendentes. Entretanto, criou como seu próprio filho, Hakun, que no caso já fiz um vídeo. Hakun, para quem não lembra, era irmão de Blunt X e filho do Harold Cabelo Belo. Hakun também foi mais tarde rei da Noruega. Enfim, Afristan acabou tendo seu fim no palácio de Glowcester em 27 de outubro de 939, sendo sepultado em Yeltshire. Bom, curtiu o vídeo? Se sim, dê aquele like para dar um feedback. E caso ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, pô. Tem vários vídeos nesse mesmo estilo. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.